Salvações, bem-vindo ao Play XT. Eu sou o Sam, trazendo mais um vídeo de Dark pra você. E vamos continuar aqui a nossa jornada muito tenebrosa aqui com o molequinho careca. A gente tá no último capítulo, se eu não me engano, né? O elevador caiu. É, a gente tá no último capítulo. Pira na DLC. Imagino que esse aqui seja um capítulo... Capítulo longo. Corre, filho da puta! Caralho! Vai ter que voltar. Maluca da cadeira de roda ali, caralho. É tudo muito rápido. Eu tô acostumado a fazer as coisas com calma. Vou ver uma moça com uma pistola ali pra atirar em mim. Ô, moleque! Corre, corre! Caralho, é uma fuga agora, né? O jogo foi tudo tão tranquilo, agora é uma fuga. Eita, tiro! Caralho, o bagulho virou Rio de Janeiro de uma hora pra outra. Caralho, caralho! Bora, seu careca filho da puta. Continua correndo. Saiu. Caralho, é maluca! Caralho, é maluca! Caralho, é maluca! Caralho, é maluca! Cara, tem uns crânios ali. Bora, 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 bora! Sobe aí, sobe aí! Ela tem esse poder? Não. Só eu. Eita, nossa! Era pra eu cair? Não. Aí volta tudo. Bora, moleque, bora, moleque. O foda é que a mulher atravessou a parede. Essa aí é pica mesmo. Olha isso! O que eu faço? O que é que eu... Ah, eu tenho que voltar pra ela? Que absurdo isso! O puzzle é literalmente não se matar. Porra, eu sempre fiz tudo com a maior calma do mundo. Agora ter que... Correr desesperadamente pela minha vida é foda. Oh, porra! O que é que eu faço? O que é que eu faço? Corre! Ó o tiro, ó o tiro! Ó o tiro! Pegando perto. Ó o tiro! Ou parou o tiro? Acho que parou o tiro. A mulher tá ali, ó. Ela tá atirando. Eita! Ó o... O molequinho com o saco na cabeça. Tá, ficou tudo em câmera lenta. Tô controlando ainda? Tô. Tá, mas ele não corre mais. Tá andando só. Aí anda muito lentamente, né? Abaixa ele abaixo. Bebê chorando agora. Vai pular alguma coisa na minha cara? Acabou! Caralho, que bom o jogo é esse? E acabou! Foda-se! Malandro! E só acabou! Consigo acelerar isso? Vou pular isso? Não. Nem pular eu consigo. Não deve ter como pular assim, né? Mas talvez tenha uma cena pós-crédito. Eu não duvido nada. Caralho, maluco! Eu pensei que teria mais um último puzzle e tal. Uma fase de puzzle. Quer dizer, o puzzle ali era saber pra onde correr, né? Pra não se fuder. Mas... Caralho, que loucura. Que loucura. É, o jogo é louco do início ao fim, né? Você controla um moleque careca que dorme, vai pro mundo dos sonhos, muito louco. E lá ele... E lá ele... Tem uns capirotos loucos, né? Eu não voltei pra casa, né? Pra aquela minha casa lá que eu sempre voltava depois de dormir. Eu não voltei, né? Depois da fase do hospital lá, do elevador das pernas, eu caí pra essa última fase aqui. Eu pensei que ia ter puzzles aqui embaixo e não teve nada. Não teve nada. Só caiu tudo. Pensei que o último ponto do jogo seria a casa, né? Lá dentro da casa. Porque lá dentro da casa tinha uns lugares ali na casa que parecia que você poderia ir em algum momento. Depois dela tá mais consertada. Bom, eu vou esperar passar isso aqui. E... E não. E olha só, acho que tá acabando já. Ah, já acabou. Já acabou. Acabou. É pouco. É um jogo indie, né? Poucas pessoas fizeram ele. Demora meu pai, Alex Marhulets. Tá. Ele morreu durante a produção do jogo? Ou ele fez o jogo em homenagem ao pai? E acabou. Posso dar um novo jogo? Posso ir pra DLC. Bom, vamos pra DLC, né? Pô, vamos pra DLC, a torre. Vamos pra DLC. Foda-se. Bora. Sim, vamos pra DLC, sim. Vamos pra DLC. Vamos fazer as duas. Vamos fazer as duas. Caralho. Quero ver isso aqui, não. Não tem escolha, né? Caralho, que bagulho nojento. Olha a cabeça. Caralho, cabeça decepada. Bom, a gente já encontrou perna. Cabeça, acho que era o que faltava, né? Falta o torso também, né? Tá bom. Entendi já. Que nojo. Que nojo e ao mesmo tempo que tenebroso. Consegui ir pra frente? Não, tem uns dentes. Peraí. Peraí. Não? Tem que ter alguma coisa ali. Primeiro. Puta que pariu. Cinco cabeças. Ah, eu tenho que botar cinco cabeças aqui. Cinto. Hum, já sei. É legal que a cabeça tá tranquilona ali, né? Caralho. Entendi. Entendi. Não, na real eu não entendi não. Falei que entendi, mas não entendi não. Qual o sentido disso aqui? Ele não anda no teto, né? Ah, aqui. Já falta alguma coisa. Ah, mas ele não passa pra lá também. Caralho, esse barulho tá me dando nervoso. Eu devo ter que ir pra algum canto, né? Pra cá não é. Pra cá eu devo ter que ter alguma coisa. Mexe aí, moleque. Tem mais onda? Eu não entendi. É, não entendi. Hum, interessante. Interessante. Nossa, interessante esse puzzle aqui. Bom, mas ele só desce um por um. Ah, não, peraí. Ele segura. Entendi. Não sei se é isso aqui, né? Mas vou no achismo. Agora eu consegui pegar esse aqui. Botar aqui. Ah, a cabeça ali. Peraí. É bem menos complexo do que parece. É bem menos complexo do que parece. Ah, ainda faltam três cabeças. Ah, cara. Isso aqui é a dois, né? Deve ter uma ali dentro. Ah, leu aqui. Ah, deve ter outra ali dentro também. Não, deve ter sim. Provavelmente tem outra ali dentro. Eu acho. Sei lá. Não entendi. Quatro. Roda de escotilho. Ah, esse portão, ele... Tá lá em cima, a alavanca desse portão. Tá na... Que porra medonha. Que porra medonha. Eu entendi. Eu entendi, mas... Que barulho escroto. Eu preciso subir. E ter acesso ali. E ter acesso ali. Caralho. Eu zoei meu próprio bagulho aqui. Peraí. Não. Caralho. Caralho. Como é que eu chego naquele ali, malandro? Não tem como resetar, né? Fudeu. A merda que eu fiz já tá feita. Eu realmente não sei o que fazer, não. Ah, peraí. Ó, 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 ó. Tá aqui. Eu tô perdido Porra, eu tenho que só descer um pouquinho É que eu realmente não tenho ideia do que que eu tenho que fazer aqui direito Não, eu não consigo chegar naquele de cima Com aquela parada quebrada ali Desse jeito, tipo um degrau Pô, mas sempre acontece isso Porra, como é que eu fiz isso? Peraí, como é que eu fiz isso? Eu tava ali em cima, não consigo mais descer Descer não, não consigo voltar na verdade Fechei tudo É, bora Opa Oi, caraca Que dificuldade Era mais fácil do que isso Aqui eu fiz merda, né? Eu vim pra cá Peraí, eu não sei se Vai ter um capiroto aqui Um negócio aqui É chave Ah, não Tem uma sequência Chave Breguetezinho Olho Caveirisca E breguetezinho Dojo Ah, eu tenho que achar o breguetezinho Se eu fizer de novo Não dá merda não, né? Ah, eu tenho que achar o breguetezinho Na real Não, solta Ah, eu tenho que achar o breguetezinho Ah, eu tenho que achar o breguetezinho Oh, bom Ah, eu tenho que achar o breguetezinho Eu vou fazer um caro Ah, eu tenho que achar o breguetezinho bugou o som caralho que bizarro e foi que eu peguei não solta o cabo de extensão tá era nua o quarto o que é isso Eu imagino que eu preciso de outro cabo de extensão, né? O que mais? Ah, a válvula. O que mais? Ah, a válvula. Não gosto desses sons. Eu imagino que a saída... Se bem que aqui tá com um cara que tá quebrado, né? Ó, tem uma coisa aqui atrás. Tem um guarda-roupa, sei lá que porra é aquela ali. Um armário. Um armário ali. Aqui, aqui, aqui. Aqui é puzzle. Não era isso? Não. É chave, breguete, olho, caveirinha. Tá. Então, vamos lá. Chave. O breguete tá embaixo. Não, peraí. Então, é por cima mesmo. Eu venho por aqui. Breguete. Olho. Caveirinha. Caveirinha. O outro breguete aqui, que eu não sei o que que é. O resto. O que que vai acontecer? Outro cabo de extensão. Vou voltar pro 3. 2. 3. Caralho, o jogo fechou na minha cara. Que porra é essa? Minimizou sozinho. 1, 2, 3, 4. Eu pensei que ia ter alguma coisa aqui dentro, mas não é isso não. Falta o 5 e o 1. Ah, porra. Aqui, ó. Tem aqui também. E aí? Ah, mas o... O que é isso? Ah, não. Peraí. Burrão. 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 E aí? Burrão. Burrão. Caralho Caralho Ele arrancou a própria cabeça Malandro Que que é isso? Cabeça decepada Óbvio A minha Caralho Por essa eu não esperava Caralho Eu não esperava mesmo por isso Ele olha pra trás Só que sem cabeça Ah tá Já fiz a torre Agora falta a cripta Bom A cripta eu faço No próximo episódio Já ficou grandão Esse aqui Já pegou 31 minutos Aí a gente finaliza Efetivamente O jogo Agora o que eu vi É uma torre mecânica Só que tem uns Negócios De carne E ossos Ao redor dela Né? Interessante Bom Se for tão complicado Quanto a torre E a cripta Vai dar basicamente O equivalente De um episódio Mas basicamente O jogo já acabou Né? Meio louco Eu vou até procurar Se tem alguma explicação Pra esse final bizarro Desse jogo Mas enfim Por enquanto é isso Dá like Se inscreve Se você gostou Compartilha Ou deslike Caso não tenha gostado E até O próximo vídeo Tchau Tchau